A delícia, vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te adoro, meu amor A remola inteira, eu fico esperando, pra te cantar, toda gente ama, não quer dinheiro Se quer amar, se quer amar, se quer amar, se quer amar, se espera, se você vem Tá passando o efeito da cannabis Me tento trocar por ninguém, porque o diabo, eu te quero bem De jeito de maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero Não quero dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te adoro, eu te quero bem É, botado naquela tecla, foi? Vou pedir pra você voltar Calma, Caetitú, calma, Caetitú Calma, Caetitú De calma Ô, Lerieta, o que você achou do doutor Caetitú aí? Olha, Caetitú é uma coisa muito exótica Esse nome Caetitú vem do Tupi-Guarani Da onde eu? Tupi-Guarani, quer dizer lindo tesão Entendeu?